É, começando mais um vídeo aí, bem-vindo mais um vídeo e bem-vindo no meu canal. Eca, traga, traga, traga a falha, hein? Eita! Estamos começando mais um vídeo, como que vamos? Isso é mais uma bike-frogue aí, que me acostumeixan, hein? É, gente! Hoje, isso pinta de roupa. Ainda está com muita maceteia em meus inscritos, e aí estamos com um T8. T8. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. pra colocar essa menina pra aparecer aí, ou ela tem que se manifestar, aí você vai ver, tem ninguém na tua barca, então quem acredita em sobrenaturais, deixa aí no seu comentário que eu quero pra si, pra si, um dia que tipo, eu falava assim, vou gravar visualmente à noite, vai para certo, vai para certo, vai para certo, vai para certo, vambora! Vai para certo, esse par aqui me deixou na marble A propzenie que falou assim, eita prêmora na chuva Mas se a menina aparecer aí, se tiver muito rosto aqui, só não tá muito falha, não tá saindo ok, não é. Eu invito a vocês. Olha o lugar que eu quero filmar aqui também, já passa a noite aqui, ó, não tem nada. Você só vai ver os capirões. Aqui eu falo, aqui pode ter tanto sobrenaturais, tanto sobrenaturais, tanto sobrenaturais, tanto sobrenaturais, tanto sobrenaturais, tanto sobrenaturais, tanto sobrenaturais. E aí eu quero que vocês estejam no comentário, Marcelo, vai filmar, se tiver alguma coisa, depois você leva o preto, seu cachorro. Porque você sabe que o animal, o que nós não vê, ele se vê. Aí nós traz esse preto aí. E aí eu coloco o preto ali na porta, enquanto eu não corto pra ele, porque eu puxo. E aí eu coloco o preto ali na porta, e aí eu coloco o preto ali na porta. Tipo um cachorro... Esse cachorro sabe o que que é sobrenaturais, né? ... ... Aí atrás... ... ... ... ... ... ... ... ... ... comentar aí, deixa aí, se inscreve, deixa seus, deixa vocês fazer, vocês que estão montando aqui, tá lá, faz, mas se inscreve, arruma inscrito, isso, vamos checar aí nos setecentos, oitocentos, bloco mais, mil, dois mil, bora, então vou sempre trazer um vídeo pra vocês, hoje vai sair um vídeo, cinco horas da tarde, vou estar insetando esse vídeo aqui, se quiser comentário, deixa aí, quiser conversar comigo no particular, pode chamar no Facebook, é isso, e vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, e aí você aqui, por favor, se inscreva, deixa seu like, comentário, postou de vídeo assim, e o bom então, é isso, é isso, eu não vou arrumar esse, foi isso aqui que tá caindo, então eu tô até encerrando então, gente, tchau, tá aqui.